Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês a receitinha do isotônico, tá? De tipo Gatorade, feito em casa, que ajuda a te dar energia pra você fazer, pra você tomar E é um período que eu estou precisando de um pouco de energia, então resolvi fazer o meu caseirinho em casa, tá? Então, vou mostrar pra vocês como eu faço A gente vai precisar de um litro de água, tá bom? E vamos precisar também de uma laranja e um limão espremido Eu já espremi aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês Aqui tem uma laranja espremida e um limão, tá? Eu usei o limão siciliano Também vamos precisar de um quarto de colher de sal marinho ou se não sal rosa do Himalaia, tá? Eu vou utilizar o sal rosa porque eu já tenho em casa, já uso Mas você pode utilizar o sal normal Também vamos precisar de mel, tá? Uma colher, duas colherzinhas pequenininhas de café de mel E também vamos precisar de uma colherzinha pequenininha de magnésio, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui na água, já está pronta Aqui já tem na minha água, tá pronta Eu vou colocar a laranja espremida com limão Depois eu vou adicionar o sal rosa Vai dar pra vocês verem aí E vou adicionar também uma colher de magnésio, tá? Vocês podem comprar em lugares que vêm de suplementação Não tem magnésio E aí duas colheres de mel pra adoçar E pronto, gente! Nossa bebida está pronta Pra ser gostada Eu coloco na geladeira e eu bebo durante o dia, tá? Pra quem também não gosta de beber água É uma ótima solução porque você vai ingerir nutrientes E tudo mais vai te dar energia Então você também pode utilizar no lugar da água, tá? É muito bom mesmo Faça em casa se vocês vão gostar E eu vou deixar também a gente a lista No box de informações De outros tipos de gatorê, de isotônico Que você pode fazer em casa Caso você não quer o de limão e laranja Você quer uma coisa mais diferente Tem o de maçã verde com gengibre e canela Que é muito bom também Eu também faço pra me tomar Só que hoje eu queria fazer esse aqui Então decidi mostrar pra vocês a receita, tá? Mas eu vou deixar os outros também aí no box de informações É claro que os outros tem um passo a passo diferente Mas eu vou deixar escrito pra vocês poderem fazer, tá? Beijo e a gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho